Pessoal, deixa eu explicar uma coisinha sobre esse cara aqui, o desoxidante. Então é o seguinte, esse produto aqui, tu vai aplicar quando tiver aquela ferrujezinha leve, aquela oxidação leve, que nem eu tirei daquele metal, uma coisinha superficial. Tu utiliza esse aqui, tá? Esse aqui vai te dar uma boa desoxidada, vai limpar a peça, vai tirar toda a oxidação. Quando tu pega uma peça que tem um pouco mais de ferrugem, vamos dar um exemplo de um portão, tá? Vamos dar um exemplo, teu portão tá pintado e aí ele começou a dar aquela apodrecidinha, começou a descascar a pintura, tá aparecendo já aquele podrezinho, não consumiu metal, mas tá com aquele podre. Aí eu aconselho TF7, tu vai fazer uma limpeza com escovãozinho, tá? Não precisa passar esmerilhadeira. Tu vai retirar toda a pintura daquela área, passar um escovãozinho e aí tu aplica duas, três demãos de TF7, que vem a ser esse da foto. Logo após, ele já, como diz na embalagem, ele é um primer, ele já é um auxílio de um primer, tu já pode pintar por cima. Eu gosto depois, mesmo assim, de aplicar um primerzinho, pode ser um primer oxen, um preto fosso vinírico, ou um zarcão, o que tu preferir, antes da tinta. Logo após, de aplicar esse produto, o TF7 tu aplica, então, uma tinta de proteção, um primer, e logo após a tinta. Nesse caso de portão, que tem já um podrezinho, já tem, esse cara aqui não vai fazer tanto efeito. Ele vai fazer aquela limpeza superficial, mas ele não vai conseguir penetrar em toda a ferrugem pra remover ela, tá? Então, superficial é esse aqui. Agredir um pouco mais, no caso de portão, caso de caminhonete, de veículo também, tá? Que nem teve a pergunta de um inscrito do canal aí, sobre o porta-mala de um Fiat 147. Eu acredito que se tiver um podre um pouco mais agressivo, aplica um TF7, tá? Ele que diz, convertedor de ferrugem, tá? Ele não vai converter a ferrugem em metal de novo, mas ele vai fazer com que neutralize essa ferrugem, pra que essa ferrugem para, ela vai parar de aumentar, né? E esse cara aqui não, esse aqui vai desoxidar, ele só vai remover aquela ferrugem superficial, tá? Então, eu aconselho o TF7. Caso for um podre muito grande, não vai adiantar nada, nem esse cara aqui, nem TF7. Tem que trocar a peça, não adianta, não tem o que fazer, tá? No caso da Peugeot, eu não tinha o que fazer. Eu vou gastar uma mina de toneladas e toneladas de TF7 desoxidante, não vai resolver o problema. Tem esse tipo de situação que não tem o que fazer, porque a ferrugem vai afinar muito a lata, vai deixá-la muito fina. Tu pode aplicar esses produtos pra parar a ferrugem. Olha, eu tô com um carro aqui, ele tá enferrujando e eu não tenho condições de fazer agora. Olha, faz o seguinte, lixa ele, limpa bem onde tá oxidado, passa um escovão, aplica um TF7 e um primer óxido, um preto fosco inílico. Tu vai tá protegendo o teu bem, ele não vai continuar apodrecendo, pelo menos não com tanta facilidade. Agora, presta atenção, no caso do assoalho, que nem o abigão falou aí do Fiat 147, observa se essa ferrugem não vem por baixo também, se ela tá por cima e por baixo. Porque daqui a pouco o que acontece? Tu faz a proteção por cima, que é onde nossos olhos estão enxergando, e ele continua apodrecendo. Pode ser por baixo, tem a ferrugem também. Então, deita no carro, vê se no mesmo ponto onde tem por cima, não tem a mesma ferrugem por baixo. Se tiver por baixo, abre o olho, a ferrugem já pode ter ultrapassado todo o metal. Se tu começar a cavucar muito ali, tu vai acabar abrindo um buraco. Então, se tiver o podre em cima e embaixo, faz a limpeza em cima, passa o TF7, o primer, deita embaixo do carro, faz o mesmo processo, limpa, o escovão, o TF7 e um primerzinho. Protege o teu bem, não deixa ele se consumir pra ferrugem. É tão fácil, é tão simples e barato. Um tubinho de TF7, que é no caso um processo um pouco mais agressivo, um potinho de TF7 custa em torno de 10 a 15 reais. Um primer óxido daquele ali, eu paguei 30. Claro, aquilo te dura um monte, tu vai fazer um monte de coisa com aquilo. E tu protege o bem que tu tem, não deixa apodrecer. Ah, depois eu faço, quando eu tiver dinheiro eu faço. Enquanto isso, aquela ferrugem vai estar consumindo o teu carro, até o momento que tu tiver dinheiro pra fazer, ou tiver coragem de fazer, ou tiver afim de fazer. Faz essa proteção, não deixa perder o carro, tá? Então assim ó, precisa de alguma dica, precisa de alguma ideia, manda nos comentários aí que eu faço questão de responder pra vocês. E desculpe aqueles que eu não tô respondendo, eu tô numa correria aqui, mas assim que possível eu posso responder. Se eu não responder na primeira, manda de novo a pergunta que eu faço questão de responder pra vocês. E eu prefiro responder em vídeo, que é mais fácil. Eu sou um cara que gosta de falar, vocês já viram, né? Eu gosto de falar bastante. Então, eu faço questão de responder pra vocês. Beleza? Se tiver mais alguma dúvida sobre esses produtos aí, eu posso... Eu tô sem o TF7 aqui agora, tá? Porque na verdade eu faço a remoção do pedaço podre, mas o TF7 é muito bom. Esse aqui é muito bom também. Mas cada um tem a sua aplicação. Não são os dois iguais. Beleza? Um abraço. Segue o vídeo aí. Seguinte, eu tô juntando muita coisa pra fazer aqui em relação à batida de pedra. Eu tô juntando aqui, lá de dentro para a lama, aquela lateralzinha ali, a lateral de trás, a caixa, o assoalho interno. Cara, eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer por etapas, né? Não adianta nada. Então, eu vou começar com a parte da caixa de roda aqui, pra mostrar direitinho pra vocês como é que eu vou fazer a batida de pedra. A minha batida de pedra vai ser a base d'água. É a batida de pedra pronta. O emborrachamento, tá? Pronto, né? É a minha base d'água. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu preciso fazer... Eu apliquei aqui o primer óxido, ok? Tá. Eu preciso fazer agora... É um lixamento. Ah, mas tu proteger vai lixar assim. Eu vou lixar. Eu vou ter que lixar aqui, principalmente, onde eu apliquei o KPO. Eu vou aplicar... Eu vou dar uma lixadinha com a 150. Onde eu apliquei o KPO. Pra ele dar uma arranhada. Porque se eu aplicar por cima dele brilhosinho assim, pode ver que ele tem um brilho, ó. Ó. Foca. Aí, ó. Tem um brilho. Se eu aplicar o KPO em cima desse brilho aqui, ele vai desplacar provavelmente. Não é legal eu aplicar ele nesse jeito aqui. Então, eu vou dar uma lixada com ele na 150. Como é que vai ser isso? Tem aqui o seguinte, ó. 150. E ele é um processo rápido de lixar. Ó. O KPO não é tão duro de lixar. Então, dá uma lixadinha nele. Pra quê? Pra evitar um futuro desplacamento, né? E aí, sabe quando é que tu vai ver que ele vai desplacar? Quando tu for lavar a caixa de roda com uma VAP bem potente. Vai dar... O troço vai começar a desplacar. Vai começar a soltar as plaquinhas de... De... E aí, ela vai ficar vulnerável, né? Então... Não, vulnerável não. Mas vai ficar feio, né? Porque o KPO não vai deixar infiltrar água. Mas vai ficar feio. Porque vai ficar aquelas falhas. O KPO aqui é cinza. E aí, vai ficar aquelas falhas. Aqui em cima até nem é tão problema. Mas ali, ó. Se aparecer. O paralama vai aqui. Aquilo ali tudo vai ficar cinza. Vai ficar feio, né? Então, depois de tudo lixado. Pode ver que tá tudo bem branquinho. Bom, aqui eu já lixei. Mas aqui também tá tudo branquinho. Não tá aparecendo tanto no vídeo. Mas é mais esse canto aqui, ó. Eu vou passar uma... Solução desengraxante. Pois é. Mas eu não tenho solução desengraxante. E eu tenho thinner mesmo. Pô, Batia. Vai lá comprar uma solução desengraxante. Sempre fico de comprar e sempre esqueço. Detalhe. Acabei de vir lá da loja de tintas lá. Tá? Acabei esquecendo. Mas... Bom. Aí eu fiz uma forração. Não dá pra ver tanto aqui, ó. Uma forração na parte da suspensão. Ah, mas tu não forrou a mola. A espiral aqui. O amortecedor. É pra mim poder enxergar. Aí eu não forrei a mola espiral nem o amortecedor. Que é pra eu poder enxergar lá pra dentro. Porque se eu forrar aqui, vai ficar muito escuro. E eu não vou conseguir fazer os detalhes lá dentro. Então, estopinha molhadinha com thinner. E vou laçar pra tirar o pó. Alguma gordurinha das minhas mãos. Alguma coisinha que ficou. Então, é esse aqui, ó. Que eu vou utilizar. Emborrachamento preto. Da marca que eu gosto. Eu gosto muito dessa marca. Emborrachamento preto. Beleza? Então, o esquema é o seguinte. Pistolinha de ar normal. Eu adaptei um caninho nela aqui. Porque o caninho dela quebrou. E eu vou colocar aqui pra dentro. Pá! E... Já era. Tá? É bem simples esse processo. Eu vou mostrar como é que eu vou fazer. Eu vou mostrar como é que eu vou fazer. Eu vou mostrar como é que eu vou fazer. Que lindo, ó. Que lindo, ó. Olha aí, ó. Camadinha perfeitinha. Aqui caiu uma sujeirinha. Mas não há de ser nada. Olha só. Bem feitinho. Bem feitinho. Tudo, ó. Vê se dá pra mostrar aqui por dentro. Como é que dá pra mostrar direito. Que tá escuro lá dentro. Mas, ó. Ó. Que lindo, ó. E agora eu vou vir aplicar nessa aqui. Esse é o para-lama. Aí eu fiz uma forração. Nas partes que eu não quero que pegue... Que pegue... Emborraxamento. Parte de baixo. Essa parte aqui é onde vai fazer o alinhamento. Essa aqui também, ó. Ela vai fazer o alinhamento. Aqui vai ser azulzinho. Então, tem essas partes que eu não quero que pegue... Embaixo aqui, ó. Eu não quero que pegue batida de pedra. Eu só quero que pegue no meio. Emborraxamento. Então eu forrei as partes que eu não quero que pegue... Emborraxamento. Tá? Vou começar a aplicação aqui. Tá? Deixos ezo. Dixos ezo. Dixos ezo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal